Salut! Como se diz em francês? O que aconteceu? Como a gente fala essa expressão? O que aconteceu em francês? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Essa expressão de hoje, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, marcando eles aqui nos comentários. Um grande abraço! À bientôt! Tchau!